Vem aí o primeiro concurso para servidores da Defensoria Pública de Minas Gerais e nesse vídeo você vai ter acesso a um guia completo desse concurso com informações como cargos, vagas, salários, benefícios e também jornada de trabalho. Mas antes eu já te peço, já clica aí no joinha, já deixa o like, se inscreve no canal. Agora chega de conversa, bora lá, vamos começar! Opa! Beleza? Se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Machado. E hoje eu vou começar direto ao ponto, tá? Sem enrolação, já vou falar para você quais cargos que serão oferecidos nesse concurso. Vamos lá, serão dois cargos. Primeiro, analista da Defensoria Pública, cargo que exige nível superior. Em qual área, Guilherme? Ainda não há uma definição, mas certamente pelo menos a especialidade de direito deve ser contemplada nesse concurso. Segundo cargo, técnico da Defensoria Pública. Já esse cargo exige somente nível médio. Beleza, Guilherme, mas quantas vagas serão oferecidas nesse concurso? É o seguinte, a Lei nº 22.790, de 2017, ela instituiu lá na Defensoria Pública as carreiras de analista e de técnico que até então nem existiam. E lá nessa lei tem a previsão de que foram criados 122 cargos de analista e 275 cargos de técnico. Ah, Guilherme, então todos esses cargos vão ser oferecidos aí no concurso? Calma, que não é bem assim. Lá nessa lei também tem a previsão de que os cargos que os antigos servidores lá da Defensoria ocupavam, eles foram transformados em cargos de analista e de técnico. Então, uma pequena parte desses cargos aí já se encontram providos, já estão ocupados e aí não vão ser oferecidos no concurso da Defensoria Pública. Então, eu acredito que nesse concurso serão oferecidas aí cerca de 100 vagas para analista e cerca de 250 vagas para técnico, mas é só uma estimativa esse número. É claro, até lá, até sair o edital pode variar, para mais ou para menos. Entendi, Guilherme, mas quanto ganha um analista e um técnico da Defensoria Pública de Minas Gerais? Eu fui atrás dessa informação, fiz esse levantamento e agora eu vou pegar meu papilinho aqui para não te passar nenhum número errado, tá? Vamos lá, começando pelo cargo de analista nível superior. Salário inicial de R$ 4.942,66. Já o salário final R$ 20.385,99. Já o técnico da Defensoria nível médio tem um salário inicial de R$ 2.739,30. Salário final de R$ 11.298,26. Você vê aí que o salário inicial é relativamente baixo, mas o salário final dos casos realmente é muito bom. Ah, Guilherme, e além desse salário aí, tem algum benefício? Olha só, pesquisei pra caramba, corri atrás dessa informação, que é difícil de encontrar, porque nunca teve concurso para analista e técnico da Defensoria. Será a primeira vez, então a gente nem tem um edital anterior para poder pesquisar, para poder buscar esses dados, mas eu corri atrás e a única informação que eu encontrei em relação a benefícios para os servidores é uma previsão que tem lá naquela lei 22.790, barra 2017, que trata aí da carreira do analista, do técnico da Defensoria, lá tem uma previsão de que será implementado um auxílio à alimentação para todos os servidores lá da Defensoria. Esse benefício já foi implementado, Guilherme? Qual que é o valor? Com sinceridade, não consegui descobrir. Corri atrás pra caramba, pesquisei, tudo quanto é ato não martírio, tudo quanto é lei, não sei em tudo lá no salário da Defensoria, mas realmente não consegui esse dado, essa informação. E peço ajuda aí pra você que trabalha na Defensoria, estiver assistindo esse vídeo e souber dessa informação, deixa aqui embaixo pra gente no comentário se esse auxílio à alimentação já foi implementado, qual que é o valor, e se tem outro benefício. Da mesma forma, eu também vou continuar com o reinatório dessas informações, e se eu descobrir algo, eu deixo aqui embaixo pra vocês nos comentários, combinado? Beleza, Guilherme, qual que é a jornada de trabalho lá dos servidores da Defensoria Pública de Minas Gerais? É o seguinte, a galera das antigas que já era servidor antes dessa lei de 2017, eles têm o direito de optar pela jornada de 6 ou de 8 horas diárias. Já a galera nova aí, você que vai passar nesse concurso, vai entrar agora, você vai ter uma jornada de 8 horas diárias ou 40 horas semanais. Tá bom, Guilherme, entendi que eu vou ter que trabalhar 8 horas por dia, mas agora eu quero saber onde que eu vou trabalhar. As oportunidades serão somente pra Belo Horizonte, ou existe a possibilidade aí de ser lotada em alguma comarca do interior? Olha só, corri atrás dessa informação, descobri aqui no site da Defensoria, que há unidades aí espalhadas por todo o Estado, então devem oferecer aí a possibilidade de trabalhar em Belo Horizonte, na capital e também nas comarcas do interior, em que há sede da Defensoria. E quais são elas, Guilherme? Tem uma porrada de cidade e comarca diferente com sede da Defensoria, não vou ficar falando todas aqui pra você, mas tem a listinha aqui no site deles, ó. E eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link pra você ter acesso a essa lista aqui, com as comarcas em que há unidades da Defensoria instaladas, e você tem também a possibilidade de trabalhar aqui nessas cidades. Pronto, agora você já teve acesso às informações mais importantes sobre o primeiro concurso para servidores da Defensoria Pública de Minas Gerais. E se você realmente quer passar nesse concurso, você precisa começar hoje mesmo a fazer uma preparação de alto nível. E a boa notícia é que pra isso você não vai precisar gastar uma fortuna no concursinho, porque eu disponibilizei em uma única página os maiores cupons de desconto que estão disponíveis nos melhores cursos preparatórios para concursos, inclusive da Defensoria. Então, é só você acessar essa página, escolher o seu cursinho, ativar o seu cupom, que você vai ter acesso a uma preparação de qualidade e ainda vai economizar uma boa grana. E como que você faz pra ter acesso a essa página? É só você clicar no primeiro link, que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Mas não demora, porque todos os cupons que estão disponíveis nessa página são válidos por prazo limitado e podem ser cancelados pelos cursinhos a qualquer momento, sem aviso breve. Então corre lá, clica no link agora mesmo, confere os cupons que estão disponíveis, faz ativação e economiza aí uma boa grana na sua preparação. E eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, se ajudou, peço que você também me ajude, porque dá trabalho pra caramba pra fazer. E pra me ajudar, você só precisa clicar no joinha, deixar o like, se inscrever no canal. Um abraço, tamo junto e até a próxima! Um abraço, tamo junto e até a próxima!